Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você sabe que fim levou esse ônibus da aviação São Geraldo, prefixo 9321, então fica até o final e estarei mostrando aonde esse ônibus está atualmente. Ele é um Buscar Jumbus 340, ano 1992, e está sobre o chassi Scania K713CL. Essa foto foi tirada na cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, e a sua data é desconhecida. Depois de muitos anos na aviação São Geraldo, ele foi para a empresa Novo Elo Fretado. Nessa empresa, ele mudou seu prefixo para o 4060 e também mudou sua cor para o amarelo, cinza e azul escuro, com escritas em vermelho. E se não corrigir isso sobre ele nessa empresa, foi tirada na cidade de São Paulo, no dia 11 de maio de 2013. Depois de alguns anos, essa empresa, ele foi doado para a Prefeitura de Trombas, Goiás, é o que diz aqui embaixo pelo autor dessas fotos. E atualmente, ele faz o transporte de universitários. Essas fotos foram tiradas na cidade de Porangatu, Goiás, no dia 9 de março de 2023. Reparem que esse ônibus está com as cores da empresa anterior, e ele está todo original e muito bem conservado. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative as notificações para estar sempre recebendo novos vídeos como esse do quadro Que Fim Levou. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.